SimproDF realiza a Assembleia Geral nesta sexta 12. Professores e orientadores educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal se reunirão em Assembleia Geral na próxima sexta-feira, 12 de março, às 16h. O encontro será virtual e poderá ser acessado pelo aplicativo do SimproDF, no link a seguir. O encontro abordará temas que atingem a classe trabalhadora de todo o Brasil e outros específicos da categoria no DF. Em âmbito nacional, serão debatidas questões sobre a reforma administrativa, a reforma da Previdência e a PEC emergencial, PEC 186. Já na pauta específica da categoria do DF, serão abordados a ameaça do retorno presencial às aulas sem a imunização contra a Covid-19. Campanha salarial, GDF Saúde, aumento abusivo da alíquota previdenciária, nomeações e concurso público. Para participar da Assembleia Geral do SimproDF, nesta sexta-feira, 12, basta clicar no link a seguir. O endereço é o do aplicativo do sindicato e sua instalação para participar da Assembleia é opcional. Ao clicar no link, por um computador de mesa ou qualquer dispositivo móvel, o participante acessará o app, onde terá acesso ao botão Assembleia. O aplicativo também disponibilizará espaço para inscrições de falas, além de possibilidade segura para que cada participante registre seu voto nos temas encaminhados. Embora o download do aplicativo do SimproDF não seja obrigatório, quem optar por deixar o aplicativo permanentemente no seu dispositivo, poderá ter mais facilidade para atualizar dados cadastrais e agilizar a carteirinha de associado. Professores com contrato temporário também poderão baixar o boleto da trimestralidade do associado. Clique aqui e veja o passo a passo para instalar o aplicativo do professor em seu dispositivo.